Eu sabia que você estava me traindo. Ei, você tá louca? Por que você faz isso comigo, amor? Como assim? Você é casado? Claro que não. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Essa mulher, ó, é doida. Sim, nós estamos casados há dois anos. Ó, quer saber? Eu não vou me envolver com homem casado, viu? Tchau. Ei, amor, espera. Escuta uma coisa. Eu não conheço essa mulher. Ela está mentindo. Eu não sou casado. E outra coisa, eu amo é você. Por que você está me traindo? Por que você está mentindo pra mim, Kevin? Te traindo? Para, mulher. Para de inventar história. Eu nem te conheço. E olha, amor, pra você ver o quanto eu te amo, eu comprei aquele celular de última geração que você tanto queria. Toma aqui pra você. E tem mais. Sabe o que eu comprei também? Um anel de compromisso, amor. Porque agora você é a minha esposa, tá bom? Gostou? Eu gostei, amor. Estou muito feliz. Vamos, então? Vamos. Ah, eu não acredito que Kevin trocou a fechadura do portão. Kevin! Kevin! O que que foi, minha querida? Você não mora aqui mais, não. O que você está fazendo aqui? Aqui é a minha casa. Agora é a minha casa. Vai embora daqui agora. Eu não vou embora daqui, porque aqui é a minha casa. Você vai embora sim, porque aqui é a minha casa. Pega suas coisas e some daqui. Você não pode fazer isso comigo, Kevin. Essa aqui é a nossa casa. Nossa casa não. Essa casa aqui é minha e da minha nova esposa. Então pega suas coisas e some daqui. Vai morar embaixo da ponte, vai morar onde você quiser. Isso que você está fazendo comigo é muito injusto, viu? Injusto nada. Some da porta da minha casa. Vai, vaza!